Música É sobre o tempo que eu me estive em suas mãos E sua voz rouca sobre quando precisei fantasiar Ser outra pessoa que soubesse exatamente o que dizer Fazer todas as horas, mas eu não sei E quando isso passar, talvez eu possa admitir ter sido exagero Desespero, desespero, o seu jeito de se expressar Bem demais ou mal demais, sei lá Talvez precise de um desperdício Talvez precise de um desperdício Hoje eu estava mais forte Talvez precise de eu dar alguma coisa Talvez você não tenha gostado Talvezご視聴 Talvez precise de você Talvez você não tenha gostado Talvez você não seja Talvez você não tenha gostado Talvez podem dar algumas coisas و